Agora é tarde pra falar em equilíbrio. Pra você ter uma ideia, ontem no Brasil nós tivemos quase 1.500 pessoas mortas. Você sabe quantas pessoas morreram no Japão até agora, desde o começo da crise? Quantas pessoas morreram no Japão desde o começo da crise? E lá é mais próximo da China. Tem ligação direta com a China. Tem transação direta com a China. Com proximidade de território. Sabe quantas pessoas morreram no Japão? Quase metade do que morreu só ontem aqui no Brasil. Morreram 814 pessoas, ou 815 no máximo. Sabe quantos casos nós temos de pessoas contaminadas aqui no Brasil? 34 mil. Lá sabe quantos casos tem no Japão? 16 mil contaminados no Japão, pra 800 mortos. Ah, mas o que o Japão fez? Prendeu as pessoas dentro de casa, atirou nas pessoas, ameaçou multar, se não usasse máscara. Algemou pessoas na rua. Quase aconteceu a tragédia que aconteceu nos Estados Unidos. Aqui em Maringá, você lembra aquele comerciante? Que era um menino especial, filho de um tono de uma loja, que vendo o pai morrer de fome, quis abrir a loja. E os policiais enforcaram o cara, quase mataram o cara. Você lembra disso? É, violência pra que as pessoas não abrissem o comércio. Primeiro, deixaram todo mundo sair pra viajar e voltar contaminados, durante o carnaval. Depois fizeram um carnaval que contaminou o resto que faltava com os gringos que vieram de fora dessas regiões contaminadas. O Japão não fez nada disso. O Japão, quando percebeu que um navio chegou lotado de gente contaminada, e tinha aquelas imagens que ninguém lembra mais, daqueles caras descendo daquelas macas como bolhas de plástico pra serem atendidos em hospitais, e o resto ficou contaminado dentro do navio, a própria consciência da população. A população falou o seguinte, opa, esse bicho mata. E eles já tiveram sempre, por natureza, né, a condição de usar a máscara pra não infectar as pessoas, não é pra não pegar a doença, é pra não passar pras pessoas. Pra impedir a transmissão, que é isso que mata as pessoas, a transmissão do vírus. Não é verdade? O governo não interveio de forma brutal, nem mandou algemar alguém, nem mandou fechar comércio. O governo começou a fazer o seguinte, começou a rastrear onde havia os principais casos, que começaram primeiro do interior japonês. Olha, aqui nessa cidade teve um cara que foi nessa boate, ele passou por aqui, por aqui, por aqui, e determinava uma área, né, e nessa área, que não era nem a cidade inteira, supunha-se que o governo ia mandar fechar todo mundo. Não, o governo falou assim para as pessoas, aqui é uma área contaminada. melhor vocês ficarem dentro de casa. Mas não impediram ninguém de sair às ruas, ficava na consciência da pessoa. Não mandaram fechar comércio, ficava na consciência da pessoa. E as pessoas tinham essa consciência, porque é um país que tem uma cultura bilienar, é um povo estudado, aqui no Brasil, a maioria dos brasileiros não tem acesso a estudo, porque você paga muito imposto e não tem acesso a estudo, não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde. Quando a pandemia começou a atacar o mundo inteiro, e sair das cidades do interior, e chegou a Tóquio, que é uma cidade do tamanho de São Paulo, fizeram da mesma forma. Não fizeram ninguém ficar preso dentro das suas casas, nem fechar os seus comércios. Decretou-se o estado de emergência, quem podia trabalhar, ia trabalhar com tranquilidade, se achava que tinha segurança para trabalhar, que trabalhasse com tranquilidade, respeitou-se o distanciamento social. O Japão não quebrou, e nem vai quebrar como o Brasil quebrou e vai quebrar, e muitas nações quebraram e vão quebrar, e o Japão é um país muito mais rico do que nós, entendeu? Mas na base do bom senso dos seus governantes e da população, a população brasileira não pode ser comparada com a japonesa, porque, coitados de nós, os ricos brasileiros nunca quiseram que nós tivéssemos o estudo necessário para entender por que tem pouco rico com tanto dinheiro no Brasil e a maioria sem dinheiro. Eles preferem que a gente não entenda isso, você entendeu? Mas com a consciência de um governo que não quis impor nada de uma forma ditatorial, porque aqui eu nunca vi uma democracia tão ditatorial como nós temos no Brasil. Em alguns estados, então, se o cara saísse de casa, ele era algemado, preso, jogado dentro de camburão, e daí por diante. Teve até um momento que o Bolsonaro se insurgiu contra o Moro e falou assim, olha, você não vai tomar nenhuma providência com essas cenas que estão prendendo pessoas que estão saindo das ruas? Veja que o Japão tem 814, 815 mortes, ô garrafa, confere direito aí, e 16 mil contaminados, e a gente vai, com certeza, assumir logo o segundo lugar em número de mortes e contaminados, vai passar o Reino Unido e deve passar os Estados Unidos. Isso disse o professor Rivaldo da Fiocruz ontem aqui. Na base do fecha tudo, na base do se sair, vai levar multa, demoraram para tomar providência, esse é o termo. Quando o primeiro-ministro japonês, o ministro da Saúde japonês, percebeu que a crise ia ficar grave e chegou em Tóquio, ele determinou uma quarentena que todo mundo cumpriu a quarentena. Todo mundo cumpriu essa quarentena, mas foi uma quarentena muito curta em relação ao que se determinou aqui na base da violência e todo mundo cumpriu essa quarentena. Então não quebrou ninguém. Aqui você acha que esses coitados vão ter condição de reabrir as portas? Nunca mais. Já bem disse o rapaz lá que só está tentando pagar as contas. Eu tinha quatro funcionários que perderam o emprego, e aí? E cada uma dessa lojinha de porta fechada que não vai abrir mais, tinha quatro, cinco funcionários que vão emendar numa fila de 15, 14 milhões de desempregados se não houver mais gente desempregada no Brasil do que estão anunciando. Quebraram o Brasil por falta de consciência, tentaram fazer uma coisa que ficava voltada para a ciência, esquecendo que o Brasil é um país pobre para caramba, não preservaram nem as vidas que nós vamos perder, porque a gente deve bater os Estados Unidos, tanto que o maior aliado do presidente Bolsonaro, o Trump, acabou de falar agora nos Estados Unidos, que se os Estados Unidos fizessem o que o Brasil fez, quer dizer, tudo errado, e a Suécia fez também tudo errado, eu já disse aqui ontem o exemplo da Suécia. A Suécia fica separada pela Dinamarca de uma ponte. Do lado de cá, tomou-se a medida adequada na Dinamarca. Não morreu quase ninguém, morreram três, quatro pessoas, sei lá. Na Suécia, morreu gente pra caramba. O Trump acabou de falar. Usou o Brasil e a Suécia com exemplos negativos. E o Trump é aliado no Bolsonaro. Se a gente fizesse o que o Brasil e a Suécia fizeram, nós teremos aqui, sabe quantos mortos? Mais de dois milhões. Então, nós fizemos tudo errado. Nós quebramos a economia brasileira, mais do que já estava quebrada o ano passado, vinha saindo dessa pior crise, e estamos matando gente pra caramba. Nós conseguimos fazer as duas coisas erradas. Não combatemos nem a pandemia, não evitamos que muita gente morresse, não é? E fizemos com que milhares possam morrer de fome daqui pra diante. É de engasgar mesmo. É de engasgar. E no meio de tudo isso, a gente mistura uma briga política que não leva a lugar nenhum. Pessoas querendo se eleger à presidência da República em 2022, pessoas que roubaram na compra e venda de respiradores, pessoas que usaram hospitais de campanha para a campanha e roubaram em hospitais de campanha, usaram empresa aqui de São Paulo, que já vivia sendo investigada aqui no Rio de Janeiro pra fazer hospital de campanha, pessoas que começaram a fabricar álcool, já eu pensei que fosse parar naquilo, redes e supermercados milionários aí, mercados milionários que não mantiveram nem a cesta básica a preço de custo pro brasileiro não morrer de fome. E o auxílio emergencial, que é o que tem pra hoje, quando chega, o cara vai fazer uma compra livre, a Zucaro mostrou ontem, não compra quase nada. Não dá pra oito, nove e poucas comerem dentro de casa mais do que uma semana, duas ou três, no máximo. Nós fizemos tudo absolutamente errado. na parte econômica e na parte da ciência. Por quê? Porque tem a maldita política embutida no meio, gente que é mais interessada na sua própria biografia, no seu próprio orgulho, do que praticamente na saúde do povo. Seja ela saúde por comida ou saúde pra se livrar desse inimigo terrível que é a Covid-19. O Brasil é um país injusto. A nossa história é uma história de injustiça segundo a pior divisão de renda do mundo. Concentração de renda na mão de poucos ricos e a maioria de gente pobre. E desse jeito a gente vai continuar assim durante muito tempo. E temos tudo, tudo, tudo pra ser o maior país do mundo em agronegócio. Temos selva amazônica, temos água doce, temos riquezas minerais, temos a Amazônia Azul que é as nossas duzentas milhas com pré-sal. E temos além de tudo o que tem de melhor no Brasil é o povo brasileiro enganado há centenas de anos desde o seu descobrimento. O povo brasileiro é relegado ao segundo plano e tratado de baixo de pau. E dizem que isso aqui é democracia. Democracia é uma ova. Você é obrigado a pagar por tudo e não ter nada de volta. Você paga mais de seis meses de imposto pra um governo que não te dá nada de volta. vê se durante aí essa pandemia esses pequenos governantes esses pequenos comerciantes aqui de São Paulo ou de outros lugares tiveram os seus impostos aí jogados pra frente. Vê se deixaram de cobrar ICMS. Não! Quem não pagou tá sendo cobrado na justiça e com juros de mora. Isso é um absurdo. E dizer que estão protegendo vidas trancando pessoas em casa e quebrando o comércio isso é um papo mais furado do que eu já ouvi até hoje. Dizer que estão protegendo vidas com uma quarentena maluca jogando pessoas dentro do transporte coletivo que é o que mais contamina isso é uma calamidade isso é inaceitável. Gente que em nome da política com certeza vai passar pra história matando pessoas de fome e de doença.